Olá, para muita gente a pandemia mostrou como precisamos valorizar a saúde, não a nossa saúde, não a nível pessoal, mas valorizar as instituições que promovem a saúde no nosso país. Para falar sobre os desafios da saúde pública no Brasil, nós recebemos aqui no nosso estúdio, doutora Anísia Trindade, ministra da Saúde. Ministra, é um prazer tê-la aqui na CNN Brasil. A senhora foi presidente da Fiocruz, talvez num dos momentos mais difíceis e delicados do Brasil, que foi durante a pandemia da Covid-19. E está ministra há seis meses. É possível fazer uma comparação desses desafios, dessas missões para a gente? Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer, Márcio, estar aqui, poder falar com você, com todos os telespectadores. Eu estou em um momento em que é tão intensa a agenda de trabalho que é difícil ter aquele distanciamento para fazer uma comparação. Mas, percebendo-se a sua pergunta, eu digo o seguinte, a Fiocruz, para mim, foi uma grande escola para pensar os desafios integrais da saúde. Como não é possível pensar a saúde focalizando apenas as estratégias de atenção, a saúde, de assistência, de cuidado. Porque esse cuidado precisa de estar inserido numa visão mais ampla dos problemas de saúde, que dependem da casa onde as pessoas moram, da qualidade de vida, do acesso, sim, aos bens de saúde, no caso de um adoecimento. E, estando no Ministério da Saúde, é uma escala muito diversa. Primeiro, é uma função em que a orquestração do governo, ela é fundamental. Então, não dá para pensar o Ministério isoladamente. Eu digo que o Ministério da Saúde será bem-sucedido se o governo, como um todo, for bem-sucedido. Porque nós dependemos do êxito da pauta econômica, nós dependemos do êxito também do cuidado em todas as áreas do governo. Então, eu vejo que na pasta da saúde, como Ministra da Saúde, o trabalho coletivo ainda é mais importante do que o desempenho individual. Então, há uma mudança de escala em relação ao Fiocruz, para essa percepção que talento individual nesses cargos não é suficiente. Que o trabalho em equipe é fundamental e, no nosso caso, claro, com a noção de que uma ministra de Estado, ela está dentro de uma equipe liderada por um presidente da República. No caso, me sinto muito honrada de compor a equipe do presidente Lula. Entendo muito bem quando a senhora fala do conjunto do governo, mas o fato da senhora ser a primeira ministra, a primeira mulher, ocupando este cargo, Ministério da Saúde, muda alguma coisa nesse trabalho? É, eu acho que há uma mudança de perspectiva, porque mulheres, mas sobretudo mulheres comprometidas com uma visão democrática da sociedade, de valorização do papel da mulher, de promover políticas públicas, no meu caso, na pasta da saúde, mas trabalhar em conjunto com as outras ministras de Estado, para que as mulheres ocupem mais posições, não só no governo, mas no campo científico, no campo empresarial. Então, eu acho que faz diferença pela perspectiva e também, como eu disse, de estar pensando sempre a dimensão do universalismo da saúde, que nós precisamos atingir a todos com acesso de boa qualidade, mas também com que na saúde nós há muito tempo trabalhamos a equidade em saúde. Ou seja, para pegar aquela síntese da ONU em relação à Agenda 2030, não deixar ninguém para trás. Isso parece uma mera retórica, mas não é. Isso significa que quem ficou muito para trás precisa ter política pública para fazê-lo avançar e atingir, de fato, melhoria na sua qualidade de vida e cidadania. Então, eu acho que nesse sentido, sim, ser mulher e ser mulher com essa consciência de pertencimento, eu acho que isso é muito importante. E nós mulheres, ainda mais numa posição alta no governo, sofremos com uma discriminação histórica que agora, esperamos, possa ser revertida. Entre os desafios, e eu falei de desafios que a senhora enfrentaria na saúde pública, certamente está a redução do alcance dos índices de vacinação no nosso país. Nosso país sempre foi conhecido por adorar campanhas de vacinação, fazer campanhas de vacinação e essas campanhas serem de muito sucesso. Recentemente, o que a gente está percebendo é que os números de pessoas vacinadas estão caindo muito. Como explicar isso, doutora? É muito interessante porque, na verdade, nosso país é conhecido por essa adesão da população à vacinação, mas isso, em termos de história, a bem dizer, é um fenômeno recente, que vem dos anos 60 do século passado para cá. No início do século XX, Oswaldo Cruz teve uma grande oposição quando quis instituir a vacinação obrigatória para a varíola. Teve revolta? A revolta da vacina. Mas, de fato, ao longo do tempo, se consolidou essa visão da vacina como um elemento essencial. Isso foi fruto do trabalho de muitas pessoas, para que se chegasse a essa consciência e para que se chegasse também às vacinações de toda a população, inovação, campanhas, esclarecimento. Muitos brasileiros, muitas brasileiras contribuíram para isso, com inovações, como o dia D. Isso não existia. A ideia de ter um esforço concentrado num dia, numa semana e, com isso, dar um exemplo. Isso foi feito em vários países a partir... Vou citar só um brasileiro, porque eu acho que é bom informar a todos, mas muitos contribuíram. O Ciro Quadros foi um grande sanitarista e que esteve no Brasil, na América Latina, no mundo, com esse tipo de campanha. O que acontece, então? Como é que isso se perde? É um fenômeno que, em parte, está acontecendo em todo o mundo, que é as campanhas contra a vacinação, a chamada o movimento anti-vacina, mas que nós temos que estudar a realidade do nosso Brasil, do nosso país. E aqui, outros fatores foram importantes, têm sido importantes. Primeiro, uma campanha, infelizmente, contrária à vacinação que vimos durante a pandemia de Covid-19. Colocar em dúvida, colocar em questão, mais do que colocar em dúvida, a dúvida, ela é algo que nós temos que lidar, esclarecendo, nós não temos que ter problema com a dúvida, mas campanhas mentirosas, né? E, infelizmente, reforçadas até pelo nível de um governo, de um presidente da República. Como superar isso? Temos feito todo o esforço também, tem que ser o esforço de governo e sociedade, no esclarecimento. A vacinação para a Covid-19, que no início foi bem-sucedida, ela acabou sofrendo com isso. E nós precisamos ter a população protegida. Os estudos mostraram, de uma forma muito clara, a relação entre vacinação e redução de hospitalizações e óbitos. E a gente viu isso na prática. A questão que chama a atenção agora é como a vacina bivalente, por exemplo, que está nos postos de saúde para os maiores de 18 anos, e muita gente não foi tomar ainda. A maioria, aliás, não foi tomar. Não foi tomar, exatamente. Então, é o momento em que nós temos que combinar várias ações. O Ministério da Saúde voltou a fazer de uma forma firme campanhas em todos os meios de comunicação. Mas, desde o início, sabíamos que isso não seria suficiente. Então, nós, junto com todos os estados e todos os municípios, porque a saúde funciona assim, não é do gabinete da ministra, ela funciona com pactuações, como dizemos, que são acordos, a partir das evidências que temos, de trabalharmos juntos. Porque é no município, ali onde vive cada cidadão, cada cidadão, que o profissional da atenção primária, saúde, faz essa vacinação. Então, o que nós vemos é que é muito importante ter estratégias diferentes. E tem tido coisas lindas, maravilhosas, em que nós precisamos reforçar. Por exemplo, em Pernambuco, associar com frevo, com atividades culturais, muitos municípios fazem a vacinação nas escolas. Então, são vários reforços. Para a população adulta, a questão da vacinação Covid, dentro do que o Ministério indicou, é fundamental. Porque é uma doença que, onde recomendamos o reforço, é importante que seja feita. É uma doença que ainda estamos estudando todas as suas implicações. Então, uma questão que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, me dirigindo a todas as cidadãs, todos os cidadãos, não deixem de se vacinar. A vacina é segura, é eficaz. Já foi demonstrado com estudos o seu potencial efetivo para reduzir óbitos, reduzir hospitalizações, permitindo assim também que o sistema de saúde possa atender aqueles que sofrem com outros problemas de saúde e que a pandemia acabou também tendo esse impacto. É que a senhora falou sobre a questão política que impulsionou muito a campanha contra a vacinação no governo passado. E eu concordo com a senhora, mas a gente sabe que esses números de queda na imunização têm acontecido antes mesmo da pandemia. Por exemplo, a BCG, que previne a tuberculose. Em 2013, atingimos 100% do público-alvo. Ano passado, 79%. A poliomielite, em 2013, 100% tomava uma gotinha. Aliás, a senhora está com um Zé Gotinha aí na sua lapela, num símbolo que ninguém pode esquecer. Em 2013, todo mundo tomava, todas as crianças eram vacinadas contra a poliomielite. Em 2017, chegamos a 84%. E no ano passado, 72%. Tem a BCG, tem a poliomielite, doenças relacionadas a mulheres grávidas. De alguma maneira, quais são, nesse índice de redução, qual preocupa mais o governo, o Ministério da Saúde, para doenças que estavam praticamente extintas no nosso país, que correm o risco de voltar agora? É, eu acho que a nossa preocupação tem que ser com todo o calendário de vacinação e todas as vacinas recomendadas de acordo com o ciclo de vida, como dizemos. Mas eu faço um alerta importante com relação à baixa cobertura de poliomielite e à baixa cobertura para sarampo. Por que isso? O sarampo, a circulação do vírus havia sido eliminada na região das Américas e voltou, como sabemos. Então, essa é uma grande preocupação. E é uma doença que tem uma letalidade importante. E a poliomielite, o Brasil teve o certificado de eliminação da polio, a região das Américas também, em poucos lugares do mundo hoje nós ainda temos registro de casos de polio. Então, a vacinação é fundamental. Daí, reforçarmos tanto essa imagem, o Zé Gotim está de volta. Voltando à questão anterior, nós sabemos que isso precisa, além das campanhas também, nós precisamos ter estratégias de chegar à população. Não simplesmente esperar que a população vá às unidades de saúde. E nós estamos com muitas ações combinadas com estados, com municípios, para chegar às pessoas. Então, isso agora, a partir de julho, uma ação muito intensa com relação à multivacinação. Estamos começando na região norte, porque no Peru já tivemos casos de polio, mas faremos isso em todas as regiões do Brasil. Ações junto a cada município, ações que envolvam também a combinação com atividades culturais, com esporte. Nessa perspectiva que eu falei de que a saúde não pode estar isolada e tem que haver realmente uma mobilização social. Essa queda nos índices de vacinação, ela surge em todas as classes sociais? Ela surge de igual maneira por todo o país ou existem diferenciações? Existem pesquisas apontando que municípios mais pobres têm apresentado piores índices de vacinação. Mas isso é desigual entre as regiões brasileiras também. O que nós vemos mais dificuldade na região norte, por exemplo, mas ali também há uma dificuldade importante de acesso. Então, toda a nossa política tem que ser garantir esse acesso. Há também mudanças importantes nas famílias. Então, uma unidade de saúde tem seu horário de funcionamento, mas nesse momento da vacinação, nós temos que prever novos horários para esse atendimento, reforços. É nesse esforço que nós estamos trabalhando. Há um outro fator também que se discute nos estudos de hesitação vacinal, que é o termo que tem que ser usado em todo o mundo, que é o fato de nós termos tido um grande sucesso com essas campanhas do passado. Como eu falei, tivemos a erradicação da varíola em todo o mundo. A única doença prevenível por vacina é erradicada, efetivamente. Não há mais possibilidade de termos a varíola. Então, essa hesitação tem a ver com o fato de muitas vezes as pessoas não verem mais como um risco. Eu sou de uma geração, eu me lembro, com cinco anos de idade, até de vacinação na escola para poliomielite. E hoje, eu penso que, hoje que eu já sou avó, né? Então, eu penso, o Bento e as crianças da geração dele, nós sempre temos que lembrar que é um direito. É um direito estar no Estatuto da Criança e do Adolescente e da nossa parte, no meu caso, como Ministro da Saúde, garantir esse acesso, fortalecer esse acesso e a educação. Com relação às crianças e aos adolescentes, porque temos que lembrar a vacinação para HPV, que tem um impacto muito importante na saúde, eu estive reunida com a Sociedade Brasileira de Pediatria e faremos juntos uma grande atividade em todo o Brasil. Então, para atingir a palavra dos profissionais de saúde e dos médicos, é muito importante, junto à população, para garantirmos essa ação conjunta para as crianças e os adolescentes. Então, o que eu quero dizer é que, sozinho, o Ministério da Saúde não muda essa realidade. Não adianta a campanha televisiva, que é muito importante, a campanha nas mídias. Nós precisamos de uma conscientização de um movimento nacional, realmente, para proteger a nossa sociedade. Isso é uma questão de proteger vidas, por isso o nosso lema, vacina é vida, e eu acho que é fundamental. E o SUS, nosso grande sistema universal, garante esse acesso. O curioso é que toda essa discussão desse problema que é grave e chega diretamente nas pessoas, porque é diretamente ligada à saúde delas, a vacina previne as doenças. É nesse momento que, saindo um pouco da saúde e entrando no campo político do Ministério, o governo Lula vem enfrentando uma pressão muito grande para aumentar sua base de apoio no Congresso Nacional. E entre as peças que poderiam ser mudadas numa possível reforma ministerial, estaria o Ministério da Saúde. O presidente Lula já disse, o Ministério da Saúde e a minha cota pessoal nada muda. A senhora confia realmente que nada vai mudar? Ou essa pressão tão grande que existe sobre o seu ministério, neste momento, pode ser que crie uma janela, uma possibilidade de mudança? Eu respondo a essa pergunta de uma maneira a situar o próprio governo do presidente Lula Lula, num processo em que nós deveremos pensar como fortalecer as ações entre executivo e legislativo. Nós vivemos, como diz o cientista político Sérgio Abranchos, um presidencialismo de coalizão, ou seja, ganha-se a eleição presidencial, mas não se tem maioria parlamentar. Então, eu acho que é normal, faz parte da política, jogos de pressão, críticas. O que é muito importante nós estarmos conscientes nesse momento, e assim, o meu cargo é um cargo de confiança do presidente Lula. Foi ele e o vice-presidente-geral do Alckmin que foram eleitos. Então, cabe a ele definir a manutenção ou não dos ministérios. Mas olhando como alguém, como eu, que tenho uma trajetória na saúde, eu vejo que o setor saúde sofreu fortemente nos últimos tempos. Com isso, ganhou-se uma consciência social sobre a importância de ter o Ministério da Saúde e que ele recupere o seu papel, que é de coordenar as ações num país tão desigual, tão diverso. Então, eu creio que seja muito importante fortalecer essa perspectiva. E da minha parte, eu tenho sempre uma... Até por formação, eu fui formada no IESP, um instituto hoje na UERJ, originalmente o IUPERJ, onde se discutia com muita densidade a importância do equilíbrio entre os poderes. Então, é esse equilíbrio que teremos que buscar para afirmar a democracia no Brasil. E a saúde, eu acho que tem uma história de contribuições à democracia muito grande, vide a construção de um sistema universal de saúde. Eu tenho, em relação a todos os parlamentares, uma excelente relação e acho que o governo como um todo, e o presidente Lula tem muito essa sensibilidade, vai fazer todo um esforço para que as agendas de reconstrução do Brasil, porque esse é o lema do governo, inclusive, ela se dê fortalecendo o diálogo entre os poderes. É que chama a atenção que, no nosso país, a gente divide muito isso, entre os ministros técnicos e os ministros políticos. A senhora é uma ministra técnica, tem uma vasta carreira na saúde, vem da presidência, da Fiocruz, melhor currículo não haveria para assumir o Ministério da Saúde. Mas no seu discurso parece muito resignada e entendendo bem como funciona a máquina política de Brasília. Se, por acaso, o presidente Lula vier a pedir o seu ministério, a senhora vai sair sem reclamação, sem queixa, ou vai brigar para permanecer ali? Brigar para permanecer no cargo, eu acho que não cabe, na minha visão, e sempre pensei isso, a nenhuma ministra ou ministro do Estado. É um cargo do presidente eleito, essa definição. Mas eu vou, como fiz a minha vida toda, brigar pelas agendas que eu acredito. E essas agendas são as agendas de garantir o acesso à saúde, garantir a autonomia do país em vacinas, em medicamentos, algo que foi muito fortalecido no primeiro, no segundo governo do presidente Lula, também no governo da presidência Dilma Rousseff, fortalecer o que nós denominamos na Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, Complexo Econômico e Industrial da Saúde. E nós fizemos agora a reconstituição do grupo executivo desse complexo, que eu coordeno junto com o vice-presidente Alckmin, como ministro do desenvolvimento da indústria do comércio. Portanto, então é isso. Eu, a minha vida toda, eu sou uma pessoa de trajetória acadêmica, eu sou uma pesquisadora, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade Progresso das Ciências, no campo das Ciências Sociais, que é o meu campo de formação. Mas na Fiocruz, eu aprendi muito o valor do diálogo interdisciplinar e da relação entre ciência e política, porque não existe possibilidade, dei uma palestra hoje sobre isso, inclusive, na Unifesp, de separar esses dois campos. A Segunda Guerra Mundial já mostrou isso para a comunidade científica. Não existe essa possibilidade. Eu não tive uma trajetória na política partidária, por opção, mas poderia ter tido. Há muitos excelentes técnicos, excelentes cientistas nas suas áreas, ou técnicos em outros domínios que não da ciência, que têm vinculação partidária. Não há oposição entre esses dois campos. Então, por isso, eu farei política nesse sentido, que sempre fiz ao longo da minha vida e que se reforçou com a experiência na Fiocruz. Mas o cargo de ministro é uma prerrogativa do presidente da República, que já manifestou, e creio que isso é o mais importante do que a minha pessoa, já demonstrou de uma forma muito clara a importância que ele vê da recuperação da saúde. Recuperar a saúde, cuidar da saúde da nossa população, faz parte desse processo que nós chamamos de reconstrução do país, que foi muito ferido e que sofreu muito, principalmente nos últimos quatro anos e com a pandemia. Doutora Anísa Trindade, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CNN Brasil. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.